Isso. Tem menos horário, algumas coisas... É uma carga horária reduzida. Algumas funções, né? A lei determina que esse jovem não perca, por exemplo, o seu empenho nos estudos. Tem que manter o estudo. Tem que manter o estudo. Se o jovem, por exemplo, entrar e não estiver cumprindo com o ensino médio ou fundamental, se ele tiver 14 anos, né? E ele caiu o desempenho, ele está fora do emprego. Porque a prioridade para o governo é o estudo. E aí ele dá a oportunidade também de desenvolver alguma atividade. Nós temos hoje, meus jovens aprendizes, a senhora que está aqui com eles há mais tempo, interesse em ingressar na carreira militar, por exemplo. Alguns sinalizam. Segunda-feira eu tive quatro jovens que sinalizaram a carreira militar, inclusive focada no exército. Que legal. É quando eu falo carreira militar, eu falo das três forças. Exército, Marinha Aeronáutica e começa cedo, né? Com 16 anos os concursos já começam. E a gente vai mostrar isso um pouquinho para eles aí. E contar, vou contar para eles a minha carreira, como é que foi. E eu também tinha várias opções, como eu já lhe falei. Eu fui formado em técnica mecânica e surgiu a oportunidade de entrar para as Forças Armadas. Entre uma coisa e outra eu acabei decidindo e não me arrependo. Então tá bom. Obrigado pelo convite, tá? Parabéns pela carreira, obrigada por ter aceito. Eu espero que eles aproveitem muito. Vai, com certeza, obrigada. Incrível.